E mais uma vez o Ark falhou miseravelmente em me matar neste episódio, mas ele ainda vai conseguir eu acho. Tenhamos fé. Fé no pai que a morte sai, né Ark? Um GPS! Ai Ark, você vai me matar cruelmente hoje, eu tô até vendo já. Você vai me matar cruelmente hoje, eu tô até vendo. Olá, pessoas incríveis de Ark, Leg e Bug e Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do bumbum durinho, como vocês estão, meus amores? Vocês acharam que eu ia parar com a série por causa do lag dos bugs, gente, aqui do servidor oficial? Claro que não! Estamos aqui de volta para mais um episódio da série de Ark Aberration, todinha feita em servidor oficial. E hoje eu vou atrás de um anquilosauro porque eu cansei de farmar metal na picareta, ninguém merece. Bora comigo? O anquilo Normalmente dá respawn lá na zona azul, que é onde eu fiz a trap para pegar o meu megalossauro, que é esse que vocês estão vendo aqui. Então é pra lá que nós vamos. Vamos para a trap. Estou levando besta, flechas, deixa eu mostrar meu inventário aqui pra vocês. Um pouco de narcótico, frutinhas e é isso. Só tô levando isso mesmo porque eu tô com o mega aqui, né gente? Então o mega escolta a gente. Olá! Tá sempre lagado assim aqui? Nossa! Nossa! Pera aí, deixa eu te ajudar aqui, Espino. Rapidinho. Ah, toma atento vocês, não tem nem vergonha. Você vai querer traçar comigo? Ah, Carquinos. Toma vergonha. Toma vergonha. Toma vergonha. Olha a cor desse mochopo, essa cor de calcinha. Espino, você pode vir aqui morrer? Ai, que Ravage lindo. Vou matar. Não, Ravage, vem aqui morrer. Nossa, que bonito. Tá cheio dos Ravage aqui. Você vai vir tretar? Então vem. Então vem. Nem vergonha vocês não têm. Você vai vir também? Vem aqui que eu vou ganhar um XP que você dá XP. Vem cá. Nossa, você é nível altinho, hein, querido? Ai, ai, esse Ark, viu? Não consegue, né, Ark? Ai, meu Deus. Já começou. Estou viva. Vamos passear na floresta, tá? Enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Olá, senhora. Alívio 20. Ninguém merece você. Sai. Dá licença que eu vou tomar um anquilo. Não atrapalha? Obrigada. Olá, senhora. Ah, gente, eu queria um nível alto. Se fosse nível alto, eu super derrubava. O que é que tem dentro da minha trap? Tem um escorpião dentro da minha trap. Invasor. Canalha. Ah, sai, Mega. Ninguém gosta de você nesse nível. Vem aqui, você também. Vem cá, ó. Palhaço. É sério que o cara tá montando uma base no respaldo aqui, Lossauro? E Mega Lossauro? E descida para a zona azul? Parabéns. Não tinha lugar pior, meu amigo, para você fechar. Tem meia dúzia de... Meia dúzia é muito. Tem duas passagens viáveis aqui para a zona azul. Os caras conseguiram fechar as duas, praticamente. Mano, tem que botar pilar aqui, ó. Depois reclama que bota pilar. No mapa inteiro. Tem que botar mesmo. Oxi. Olá, senhora. Fácil assim, eu achei. Você tá tretando com alguém. De evento! Na frente da trap do amiguinho. Que nível... Deve ser nível bosta. Não é nível bom isso aqui. Nível 10 também não, né? Aí também. Aí você me quebra, Ark. Não, nível 10 não dá, né, Ark? Você não dá, né, Ark? Olha, eu tava na frente da trap do amiguinho que era só puxar e derrubar. Mas nível 10, gente. Nível 10. Nível 10, cara. O que eu vou fazer com aquilo nível 10? Aí também não, né? Tem limite as coisas. Olá, Shinehorn! Ai, gente. Tem que tomar cuidado com esse Shinehorn que se deixar o domo todos. Vamos em busca de outro anquilo. Qual seria a minha estratégia hoje pra derrubar o anquilo? Eu tô de Mega. Então o Mega meio que vai matar tudo que aparecer por aqui. Acredito que ele já esteja upado o suficiente pra isso. E eu vou tentar puxar ele na flecha. Então eu vou dar uma flechada. Vou subir um pouco. Vou dar outra flechada. Vou subir um pouco. Até ele parar de me perseguir. Até eu conseguir derrubar ele lá na minha trap. Porque eu não vou derrubar... Ixi! Porque eu não vou derrubar ele aqui. Porque aqui, gente, tem muito bicho. E aí eu vou ter que ficar toda hora tancando. E vai demorar pra domar na frutinha. E ai, não. Necessário, sabe? Deixa eu ver se eu vejo algum aquilo aqui pra frente. Aqui na zona azul tem bastante desconhecido. Se vocês mantiverem a luzinha do Bupi Dog ligada, eles aparecem menos. Então fica a dica aí pra você que tá procurando veneno. Apaga a luz. Ilago. Vem cá. Eu não queria tretar? Então vem tretar. Pode fugir agora? Cara, cadê o Zanquilo? Olá, senhora. Meu Deus, Ark. Nível 5. Vem aqui, por favor, que eu não quero entrar aí no mato. Porque tem cogumelo. E eu não tô afim. Ravages. Tô matando, gente. Porque aqui no Aberration as coisas costumam dar respawn meio rápido. Então a hora que eu voltar, às vezes já deu respawn em algum... Em algum aquilo lá pra cima. É bem por isso mesmo. Oxê! Oxê! Olha lá o que que tem, o Rock Drake. Vamos matar? Ah, vamos, né? Ah, gente. Se não for pra vir aqui pra matar o Rock Drake, eu nem venho. Aí crasha na frente do Rock Drake. Porque estes, senhores, é o Ark Survival Evolved. Oh, Rock Drake! Vem aqui rapidão! Rapidinho, rapidinho! Vem aqui um pouquinho. Tô olhando pra ver se não tem cogumelo, tá, gente? Vem aqui! Então você foi na trairagem nas costas. Ah, seu tranqueira! Volta aqui! Vai fugir não, ó, senhora. Morre com dignidade aí na tua. Vacilão. Olha, ele veio na trairagem morder pelas costas. Que trairagem, hein, queridão? Lógico que não tem aquilo. Não tem que ter aquilo mesmo. Ah! Olá! Olá! Vamos matar? Vai fugir, senhora? Vem cá, filhão. Olha os obsidian que eu vim buscar o outro dia e não peguei, lembra? Tu lembra das obsidian que eu queria aquele dia? Ah, eu vou pisar no cogumelo! Vamos dar uma espiadela lá embaixo, ver se tem algum. Carquinos. Dois rock drake. Vixe! Vixe! Baryonyx. Tá uma beleza ali embaixo. Super saudável. Deixa eu subir a vida do mega. Quando você força a comida no inventário do bicho, o HP dele sobe mais rápido, gente. Então fica a dica aí. Quando vocês quiserem subir o HP de alguma coisa, force a comida nele que vai subindo devagarzinho. Sobe devagar, mas sobe mais rápido do que se você ficar esperando subir. Não tem. Não tem. Daí o dom aqui. Não tem coruja. Antes que você venha falar pra mim, Polly, por que você não cura com a coruja? Não tem no Aberration essas facilidades. Não tem anquilo também. Eu só queria um anquilo. O Ark falou, toma aqui este anquilo de evento. E eu falei, eu não quero esta merda. Aí o Ark falou, também não te dou mais. Ai, o Shiny Horn. Sai. Vem aqui, Shiny Horn. Mata o Mel. Isso é uma tática usada por mim há milênios. Para não domar bichos que eu não vou usar. Quando eu quero muito domar, eu vou lá e mato. É assim que funciona. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Olá. Ai. Não consegue, né, Ark? E mais uma vez, o Ark falhou miseravelmente em me matar neste episódio. Mas ele ainda vai conseguir, eu acho. Tenhamos fé. Fé no pai que a morte sai, né, Ark? Daqui a pouco eu piso num cogumelo azul invisível. E daí já era. Olá. Olha o que temos aqui. Uma caixinha. Olá. Um GPS! Ai, Ark. Você vai me matar cruelmente hoje. Eu estou até vendo já. Você está tão bom comigo hoje, Ark. Aqui, gente, tem um probleminha. Não dá para descer muito mais do que isso. Porque ali na frente já é zona radioativa. Então eu não vou nem me arriscar a descer muito mais. Porque eu vou tomar dano de radiação. A não ser que tenha um anquilo. Ai, Ark. Como eu te odeio, cara. Meu Deus. Tem um anquilo. Eu vi um anquilo. Deixa eu ver se ele é nível que presta, pelo menos, para eu me arriscar. Ah, ele ali, ó. Nossa, ele está no limite da área radioativa, esse safado. Que sacanagem. Que nível você é, querido? 55, gente. Super, super domável. Ô cobra, vem aqui morrer. Vai morrer todo mundo. Para de tretar aqui do meu lado. Você quer lugar de ficar tretando do meu lado? Não é. O que eu vou fazer, gente? Eu vou puxar ele para cima. Nossa, vai ser muito suicídio isso. Nossa, ele está muito no limite. Eu estou com muito medo de passar no cogumelo azul. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O problema de tentar derrubar ele aqui é que o safado, ele vai pular do barranco. Espera aí. Mega, você fica aqui. E você vai ficar no passivo. Meu Deus do céu. É para morrer mesmo. Cadê o anquilo? Vai lá mais para o final. Está muito perto o folgado. Isso, rato. Entra na frente. Eu vou subir ele um pouco, gente. Porque ele está muito perto da beiradinha ali. Eu não sei em que mundo isso aqui é bom. Vou dando tirinho devagarzinho e vou subindo com ele. Ok. Pelo menos para a hora que ele começar a fugir, ele não cair do barranco. Porque essa é a minha ideia, na verdade. Porque senão já era. Enquanto isso, eu estou olhando para ver se está tudo certo. Para ver se não vai pular um basilisco na minha cara. Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai pra pedra, caramba. Prontinho, derrubamos. Pronto, dei uma cercadinha aqui com o espinho. Eu ia colocar um baldrame, uma porta aqui, mas vou deixar o mega aqui na frente mesmo assim, ó. Batendo continência. E é isso, vou esperar mais um pouco. Eu tô muito ouvindo o barulho de Rock Drake, eu não sei onde ele tá. Ele vai aparecer, ele vai pular aqui em cima do anquilo a hora que tiver com 90% do tempo. Tenho certeza, porque eu tô ouvindo ele. Faz tempo que eu tô ouvindo. Ó o arco começando, ó. Ó o arco, ó o arco começando. E aí? Ó o arco, ó o arco. Se inscreva no canal. 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 Muito bem. Agora, aquele momento pelo qual todo mundo espera. Demolir os espinhos. Não larga estrutura desnecessária pelo mapa porque fica dando lag. E se você fizer alguma armadilha, deixa ela aberta que é pra todo mundo usar. Assim a pessoa não precisa fazer outra do lado da sua. E não fica dando lag no servidor. De nada. Que nível que é este inferno. Mas eu quero muito que morra. Eu quero muito. Vem aqui. Vem. Eita, tá vindo desconhecido. Tá vindo tudo. Deixou acender a luz. Pra gente voltar mais tranquilo. Porque vai vir desconhecido. Agora vai vir. Agora vai aparecer 700 anquilo. Agora vai ter até anquilo de evento nível alto. E sabe o que eu vou fazer? Se eu achar, eu vou matar. Mas eu vou matar assim com gosto. Olha um shiny horn fugindo. Olha outro shiny horn. Por que te foze o shiny horn? Morre com dignidade. Tem um megalossauro ali em cima bem louco. Tá batendo no listro. Ai, não vou. Não vou, gente. Ai, não tô afim de tretar. Aquele momento que eu devia ter tretado. Não, não. Me troca da... Não consegue, né, Ark? Eu já era. Vai eu, vai o mega, vai o anquilo. Vai tudo para o saco. Não, não tem como. Vou cair. Vou entrar na radioativa aqui, ó. Já era. Parabéns, Ark. Uma hora e meia para nada. Para perder meu mega. Por que você me derrubou do barranco? Só pode ser brincadeira, cara. Só pode ser brincadeira, cara. Pois é. É, meus amores, vamos ficar por aqui. Vai ser sempre assim. No próximo episódio eu apareço com aquilo domado. Porque aí... Cara, eu fiquei uma hora e meia para domar esta merda. Merda. Mano, esse jogo é muito bom, cara. Ele é muito... Eu sabia. Eu sabia que ele ia me matar de algum jeito muito estúpido, cara. Meu Deus! Deixa o seu F nos comentários. Um beijo e um queijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.